E o nosso Shaka Ariashiki recebeu aprimoramento nas suas habilidades e foi muito aprimoramento bem forte Gostaria de compartilhar com vocês o que eu achei dessas experiências que eu testei aqui O Ariashiki já tinha muito tempo que eu não usava Ariashiki, sei lá, mais de um ano E o lance do Ariashiki é você pegar a build dele, pra quem ainda não manja ainda de jogar de Ariashiki por ele Se é um personagem mais papel, tem alguns counters aí no meta, o personagem se incomoda bastante Ou que você precisa selecionar pra utilizar ele, deixa ele um pouquinho, às vezes causando uma má pressão Dependendo da situação que você pega, mas depois que você pega o jeito aí, o Ariashiki pode ser um bom personagem Ele ainda é relevante no meta, dá pra você tirar algumas vitórias com ele Mas ele vai ficar ainda mais perigoso com o buff que ele recebeu Vou mostrar pra vocês o que eu achei de cada buff e também compartilhar duas gameplays Porque é buff e não mudou muita coisa no Ariashiki Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NG, Sanxia Awakening, segundo o vídeo de hoje Anteriormente eu trouxe aqui a gameplay e o que eu achei do Sage Estou trazendo mais replays aqui do Sage também, pra vocês darem uma conferida a mais aí no Sage Porque é um personagem bastante promissor aí no meta, pra quem gosta de build retranca Vai gostar bastante aí do Sage, com sua proposta defensiva bem forte Então, o que o Ariashiki teve? Pra começar, a primeira alteração dele foi O seu ataque básico, o aprimorado, ele vai ganhar um outro buff aqui em cima de aumento de dano permanente de 25% Caso você não tenha, ele só vai dar o ataque básico normal A poça de sangue também que ele coloca, né? Que quando o inimigo elimina alguma unidade aliada, ele vai tomar um dano adicional Agora, ao ativar, também vai causar um dano, né? Aqui tá no level máximo, a gente chega aí a causar 240% de dano Então, ativei a poça e já causou um dano também Então, isso aí é bem interessante de começo Então, indo aqui para a segunda rodada do nosso Ariashiki O que que vai acontecer? Nessa parte aqui, a skill 3 dele foi a que mais teve aprimoramento Qual foi o aprimoramento, né? A skill 3 dele tem aqui o custo reduzido de 4 para 3 Tá? É independente, reduzir o custo mesmo do personagem E agora, ao utilizar esse ataque, ele vai ganhar um shield Então, ele ganha um shield, ele que também aumenta um pouquinho do dano dele, né? Que ignora mais a defesa aí E agora, o ataque básico dele aprimorado Vai aumentar 25% permanente do seu dano também, ó Então, chegou aqui, vai aparecer mais um buff Só que não apareceu, então vamos lá de novo Apareceu, tá aqui, ó, o número 2 É porque o outro sumiu Esse escudo que ele coloca também, dura por duas ações Então, vou dar a dupla rodada aqui pra ele Aí, ele colocou ali o outro efeito, beleza Vamos passar aqui pro Ariashiki Então, vou dar mais um ataque aqui Aí, o ataque normal, ó lá, ele não recebe mais o autobuff E o escudo dele ainda permanece, tá vendo? Só que é o escudo no Ariashiki, né? É um escudo que dura um tapinha, né? Que ele é um personagem bem papel Depender desse escudo, eu não achei interessante Pra falar a verdade pra vocês Porque ele ainda, mesmo com esse escudo, é uma unidade bem papel E vai precisar de redutores de dano De alguém protegendo ele E o que teve de bom aí nesses buffs que ele teve É o seu ataque básico com um aumento, com um buff, né? Já que ele causa muito dano Além dele acelerar, quase dobrar o dano dele Graças ao seu despertar da armadura Quando ele vai purificando aí as unidades aliadas Ele ainda vai ter mais esse aumento de dano Graças ao seu ataque básico Então, vocês perguntam, né? E o que muda na gameplay do Ariashiki agora? Nada A única coisa que ele vai fazer É causar mais dano, né? Que a sua skill aqui vai ignorar mais 30% Da defesa dos inimigos Ou seja, vai aumentar mais o dano causado O seu ataque básico vai dar o buff de mais 25% do seu dano Então ele vai ficar muito, muito mais agressivo Graças a esses buffs que ele recebeu Então vamos colocar aqui a primeira gameplay Que eu separei pra vocês Do Ariashiki É, tô usando a estratégia do Sage Com a Albafika, Sasha e Ogseus Tipo, só o Ariashiki de dano aqui Porque, cara, os inimigos não causam dano Com o Sage e a Albafika, praticamente, né? Ainda reforça ali com a Sasha Que reduz ainda o dano recebido Então vamos lá O inimigo ainda colocou Acelerou o meu Albafika Não sei por que ele fez isso Enfim Então os dois aqui Ah, lembrando Essa build aqui O inimigo tá usando o Sage, né? Faz com que, no caso O meu Ariashiki também cause menos dano Ok? Então tem esse lance Que o meu Ariashiki aqui ainda está nerfado Ele buffou ali o Death Terus Beleza O Ariashiki aqui, ele é bem netão Então chegou a vez do Ariashiki O Tainapsus estourou Já cancelou o meu primeiro ataque do meu Cosmo Mas pelo menos aplicou o debuff pra ele purificar Olha o dano que ele já tá causando Mesmo nerfado Olha o dano que ele causou Tira aí quase um terço do ataque, né? O... O... Como é que fala? O Sage Só que o Sage do inimigo Ele não tem redutor de dano Tá vendo? A discrepância Como é o Sage com outros É... Tanques Então dá uma diferença muito alta Ou seja, com o... Com o Descommito Felizmente perdi Malbafica Olha, tá Algum lugar aqui tá número 4 Só que aí não deu pra perceber Obviamente o Ariashiki vai ser top DPS Porque ele era praticamente o único DPS aqui Dessa luta Mas... É... Esse daí é um pouquinho da gameplay Como que tá no meta atual também, né? Mesmo enfrentando o Tanatos Que é uma... Um personagem que vale muito a pena banir Né? O... O Tanatos Até que a Seraphina Dependendo... Pode até ajudar Porque a Seraphina deu tsunami Se não congelar o Ariashiki Ele vai descongelar os aliados E ganhar uma ação extra Se congelar o Ariashiki Ele perde a sua vez, né? Se ele tiver controlado Ele não repete a vez Mas ele pode tirar o congelamento Dos outros aliados também Então tem essa vantagem Contra... É... Build de gelo também, né? Ele vai purificando os selos de gelo Build sangramento Queimadura, né? Temos bastante Ares aí no meta Ele tá bem favorável Embora não tô enfrentando Muitos Serafinas aqui E Ares nos meus testes, né? Eu não tô conseguindo trazer A gameplay de jeito nenhum De... Contra a Seraphina? Cara, cadê a Seraphina aqui? Pra usar o Sage? A segunda play É uma play mais comum, né? Porque eu usei o famoso Combinho do Shun Divino aqui Com o Ariashiki Mas tem o combinho do Shiryu Divino Né? Você tem que dar aquela protegida Então... É um combinho da hora Porque o Shun Divino É bem tanque E tal Então isso aí favorece bastante Além do mais Que os inimigos que atacaram E o Shun Tem a defesa reduzida Vai fazer com que o Suarashiki Causa mais dano também Aqui eu vou mostrar O Sage como controle Tá bem da hora Então aí, eu usei o ataque Ele tá com o Sage novamente, né? Mesmo com o Sage Eu tô causando bastante dano Passei ali uma ação extra Pro Sage E aí eu vou usar o Sage de controle Aqui, ó Só que aqui eu errei Era pra ter usado no Money Gold Eu dei misclick Enfim, vida segue Mas eu fiquei com três personagens Marcados ali também Para a próxima rodada Então causou dano ali em mim Sobrou tanta energia Por causa da Athena Que deu pra usar esse ataque em área Aqui eu tô com a Persephone, né? Que ele vai combar com raids Persephone Que como ele causa dano em área E é muito dano em área Os maiores dano em áreas no game Então fui lá Dei mais um tapão Purifiquei de novo Deu a cara Ganhou o shield Mas eu não conto com esse shield Olha só Contra o Sage Reduzindo o dano O que ele já fez Na rodada 2 E ainda tem A nossa amiguinha aqui Rebentando o O PV máximo do inimigo A Persephone Foi meu Como é que fala? Meu chum embora Usei aqui, ó Exilado Exilado também O Thanatos Eliminei Quando elimina Ele devolve os inimigos Né? Descobri isso agora Né? Nesse teste Não sei porque Ah, ele colocou ali Aumento de dano Nos inimigos aplicado, né? Quando eles estão azuis também Sobrou energia Tem poucos inimigos Então o Thanatos Enche pouca ira também E usei a Poça de Sangue Só pra brincar mesmo Já que eu já tinha vencido Então É isso aí Né? O Arashi Cara, é bem simples Embora ele ganhou Vários reforços A gameplay dele Não vai mudar Esse escudo Que ele ganha Não Pode dar um reforço Para curandeiro O inimigo Tem alguma dificuldade a mais Ah, é um cano Que vai ter que talvez Ao invés de dar 3 Hicks Ele vai ter que dar 4 Hicks Então se o cano Não tem 4 Hicks Ele vai poder Tancar mais Então isso ajuda Né? Porque toda vez Ele vai ganhar Esse escudo Toda rodada Né? Que ele ativa aí A skill 3 dele Toda rodada Quando ele purifica aí Os aliados Duas vezes Então Tá legal O Arashi Que eu acredito Dá até pra jogar com ele No metagame atual Do servidor global Mas isso aqui Vai deixar ele Muito mais agressivo Ele vai causar Muito mais dano Aqui Nessa situação É duelos Sagrados Que tem um dano Bem piorado Comparado aos duelos Galácticos Então imagina ele Equipado Nos duelos sagrados Com perfuração E tudo mais E sem os nerfs Do Sage também Né? Mas É isso Esse aí então É o nosso Arashi Que é a sua versão 3.0 Né? Temos aí 1.0 Lançamento 2.0 Cloffy Repair E 3.0 O seu Buff Eu espero que tenha Mais buffs Muito agressivos Assim Embora não mudou Muita coisa No personagem Lembro um pouquinho Do buff do Orfeu Só que foi muito Mais agressivo Porque o Orfeu Aumentou um pouquinho Do dano dele Não Aumentou bastante Dano também E teve jogadores Comentando Nossa agora vai ser Difícil é platinar O Arashic Não O Arashic Obviamente vai demorar Mas ele está disponível Aqui no mercado Da Arena de Honra Eu sempre compro O upskill Eu vou começar Eu sempre não Eu comprava Os upskill Do Arashic Até o meu ficar 5 3 5 5 5 Tá mais ou menos Assim E agora Eu vou começar A pegar todos Os upskill dele Ele está junto Com a Atena Se não me engano Está nessa semana Eu acho No servidor global Então dá uma olhada O Arashic É uma unidade Que vale a pena Você investir Se você ainda Não tem ele Em algum momento Você pode pegar ele Já tem alguns upskill Dele aqui também Não é um personagem meta Longe disso Pela sua vulnerabilidade Incomoda Você ter que usar Alguém Para ficar Protegendo ele Também Mas ele Vai ter alguns momentos Que ele poderá Incomodar bastante É essa parte Dele purificar Tirar o congelamento E você pode incomodar Alguns inimigos também E causar muito dano E agora Que a gente tem Um Arlone Lost Canvas Também Isso Meio que Enfraquece bastante O Tanatsu Meio não Enfraquece E eu não cheguei A jogar com o Arashic Depois que Eu peguei o Arlone Então vale até mesmo Quando chegar o buff Eu vou Animar a jogar com o Arashic No global Com certeza Ainda mais agora Que a gente tem um Arlone Personagem Que incomodava Bastante Arashic Por que Que a gente Utiliza o Shun Divino Por causa do Tanatsu Também né Que se o Tanatsu Marca o Arashic É Hit Kill Então Esse é o probleminha Aí do Tanatsu Sofrer o Tanatsu Tem que deixar ele invisível Na primeira rodada Já gasta visibilidade Ele tem os seus BOzinhos Mas com certeza Ele tá muito Mais agressivo Tá Então É aquele personagem Que tem grandes chances De vencer na rodada 2 Se eu encontrar Gameplay dele Nos duelos Galácticos Eu vou trazer aqui Fazer aquele react Comentado aí com vocês Beleza Então é isso Se vocês quiserem ver Mais vídeos do Sage Vocês estão gostando aí Do Sage No outro vídeo anterior Eu já mostrei Mais duas builds Também E comento mais Sobre seus Skills O que eu achei De cada skill De cada skill dele Também E nesse fim de semana Vou soltar aí Pra vocês Ou amanhã Não sei Vamos ver se vai ser Seu vídeo de spoilers Ou vídeo do Guia de upskill do Sage Que talvez possa ser Um personagem Não tão caro Se você quiser brincar com ele Mas é isso Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí